Além do prefeito André Merlo, também participou da coletiva, parte do primeiro escalão do município. Vários assuntos estavam na pauta. O chefe do executivo começou a coletiva falando sobre a revogação da cobrança de tarifa dos hidrômetros em Governador Valadares. Assunto que gerou bastante polêmica nos últimos dias. André Merlo disse que vai focar na captação alternativa de água para toda a cidade. O prefeito explicou por que a administração municipal voltou atrás na decisão. Nós percebemos que a população não pode ser mais uma vez penalizada. Então vamos revogar através de um decreto, mas de comum acordo com a diretoria do SAI. Então sem problemas institucionais nenhum, mas para prestigiar a nossa população que vem sofrendo muito. E nós passaríamos então a pensar em taxar novamente os postos artesianos assim que tivermos uma captação alternativa de água que estamos correndo atrás e vamos resolver isso no nosso governo. Sobre a captação alternativa de água, André comentou como está o andamento. Já contrataram a empresa de engenharia, sinalizaram que vão licitar esse ano ainda para a captação estar pronta em dois anos por aí. Eles falavam de cinco anos, mas a gente tem apertado para que fique pronta até 2019. Na sequência, ele anunciou algumas obras pela cidade, entre elas a pavimentação do Estradão do Penha. Será feita uma readequação de todo o projeto na região, que também abrange outros bairros. Nós vamos passar para um canal de maior volume, pensando no desenvolvimento daquela região, que já vão aparecer novos bairros ali, e também dobrar a pista para duas pistas de sete metros. Então, estou esperando só a última resposta da Caixa Econômica, apesar de já termos permissão para darmos a ordem de serviço. Essa ordem será dada nos próximos dias. A UFJF, infelizmente, está toda desagregada aqui em vários ambientes, e os alunos não podem ficar dessa maneira. Então, foi publicado um edital, onde a UFJF demonstrava naquele momento, sinalizava que gostaria de comprar o imóvel em Governador Valadares. Então, seria 5 mil metros que estaria sendo disponibilizado de imediato, já fincando bandeira em Governador Valadares, o campus UFJFGV, que seria muito importante para o prosseguimento das atividades da Universidade Federal em Governador Valadares.